Música O Reveal está chegando e muita gente vai viajar com o preço das passagens de avião nas alturas Há quem prefira pegar a estrada, né? Mas atenção, nada de economizar também na revisão do carro, viu? Tudo tem que estar em dia por uma questão de segurança Eduardo vai passar a virada do ano com a família em Caldas Novas Ele vai de carro, mas antes de pegar a estrada, se preocupou em levar o veículo para fazer uma revisão Você pode estar evitando um acidente, né? A gente não sabe o que pode estar acontecendo Dependendo da distância, porque os freios tem que estar sempre em bom funcionamento na hora que você for precisar A questão de uma palheta, a mesma coisa dos pneus Então tá sempre aí com o carro em perfeito estado Para garantir a segurança na viagem, é preciso estar atento a todos os detalhes Como o óleo, as condições do motor, dar aquele trato nos pneus e no balanceamento do carro Olha só o estado do filtro de ar do carro do Eduardo Foi trocado por um novo, claro O filtro de ar estava bem sujo Geralmente o cliente às vezes não tem muito costume de levar E por isso que tem que trazer para a pessoa especializada poder fazer a avaliação certa Motor, suspensão, freio Tem que fazer uma revisão antes de pegar a estrada Porque a maioria é perigosa Motor pode deixar você na estrada Suspensão e freio, pode acontecer um acidente Então tem que vir na oficina De acordo com a Polícia Rodoviária Federal Cerca de 100 mil carros devem deixar o DF para o Réveillon O que corresponde a quase 10% da frota da capital E tentar economizar com os cuidados antes de pegar a estrada Pode sair caro depois Pode sair caro e é questão de segurança Então sempre vá no seu mecânico de confiança Traga dentro das revendas E a gente sempre está fazendo, mostrando para o cliente o que precisa ser substituído Comparando com as peças usadas do veículo Com as peças novas que a gente tem Para mostrar para o cliente que de fato o que tem que ser substituído Agora que o carro está revisado com tudo em ordem É só pegar a estrada e aproveitar as festas de fim de ano Olha, o Natal passou, mas hoje foi um dia movimentado no comércio O motivo? A troca de presentes As lojas não são obrigadas a realizar trocas Se o produto não estiver com defeito, hein? Mas acabam cedendo, pois é uma oportunidade do consumidor gastar novamente O comércio comemora As vendas cresceram em média 2,5% neste Natal Em relação ao ano passado Uma injeção muito grande de 7,5 bilhões na economia de 13º Muita gente que torce os cartões E você pode observar que na pesquisa que nós fizemos 90% das vendas foram feitas em cartão de crédito O corre-corre em busca do presente ideal passou Agora é hora de quem receber um presente que não gostou muito Ou que não estava do tamanho certo Ir às lojas para trocar o que ganhou Um eu gostei e o outro eu realmente quero trocar porque o número não deu Sempre trocava alguma coisa, o tamanho O código de defesa do consumidor estabelece que a troca em lojas fixas Só é obrigatória caso o produto apresente defeito Já na internet, o consumidor tem até 7 dias para desistir da compra Nas compras feitas por via internet, via catálogo, via telefone Em que o consumidor não manuseia o produto Ele tem direito de arrependimento Ele tem 7 dias após receber o produto Para se arrepender dessa compra e ter o seu dinheiro de volta Na loja física, a troca só se dá se o produto estiver com defeito Aí o consumidor, o produto com defeito O fornecedor não conseguiu resolver o problema Aí o consumidor escolhe o que ele quer Inclusive, uma das opções é ter o dinheiro de volta Para o presidente do CIN de varejista As trocas, nesta época, são uma oportunidade de realizar novas vendas E essas trocas fazem com que o lojista, tanto o consumidor, fique satisfeito Porque muitas das vezes, nessas trocas, você acaba comprando mais ou gastando mais Mas muitas das vezes não encontra mais aquele produto E acaba comprando um outro produto e se injetando mais dinheiro no comércio Foi encontrado nesta segunda-feira, perto da cachoeira do Indaiá em Formosa O corpo do professor que estava desaparecido Bombeiros fizeram buscas com a ajuda de cães farejadores Carlos Pita tinha 30 anos e era professor de física Em uma escola pública de Santa Maria Ele foi visto pela última vez quando saía do prédio onde morava Na 912 Norte, na quinta-feira passada Pela internet, a mãe lamentou a morte do filho O carro do professor já tinha sido localizado perto da cachoeira As causas da morte ainda são investigadas pela polícia Atenção mulheres que estão amamentando os bancos de leite do DF Precisam de doações Cerca de 150 bebês prematuros internados em UTIs da rede pública Dependem do alimento capaz de salvar vidas O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo pra gente Rodrigo, boa noite pra você Como é que funciona essa coleta? Boa noite Carol, boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade Toda mãe que estiver saudável e com leite materno sobrando Pode fazer essa doação e é muito simples, viu? Basta ligar no telefone 160, opção 4 E a notícia boa é que o corpo de bombeiro vai até a casa dessa doadora Pra recolher o leite materno A mãe também aí pode fazer essa... Se cadastrar por meio da internet pelo portal Amamenta Brasília Em 2016, 8.228 bebês foram beneficiados com o leite materno Mas isso corresponde a 628 a menos que em 2015 Até o início deste mês foram coletados aí 14.743 litros de leite materno No mesmo período do ano passado foram 14.961 O que também diminuiu foi o número de doadores, viu? Caiu de 5.342 para 5.021 Então, quem tiver o leite materno aí para doar Procure esse serviço porque é bastante importante e pode salvar vidas Voltamos aos estúdios com você, Carol Com certeza, né Rodrigo? Um gesto de solidariedade de grande importância Obrigada Agora em segurança Dois jovens assaltaram um açougue em Ceilândia esse sábado O crime foi em plena luz do dia Em um local bastante movimentado E a ação foi registrada pelas câmeras de segurança Veja O crime aconteceu na QNO 18, em Ceilândia Por volta de 3 horas da tarde Os dois jovens que aparentam ser menores de idade Chegam à casa de carnes armados e anunciam o assalto Um deles pega uma sacola e coloca todo o dinheiro dentro A ação foi rápida Em seguida, a dupla foge Enquanto funcionários se desesperam Trânsito foi violento esse fim de semana aqui no Distrito Federal Três pessoas morreram Na Vila São José, em Braslândia Um homem invadiu uma igreja com um carro e morreu na hora Segundo testemunhas, o motorista Rodrigo Elias de Araújo Atravessou duas paredes e só parou ao entrar na casa vizinha Na BR-060, sentido Goiânia Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas Entre elas, uma criança de 7 anos O carro em que todas essas pessoas estavam Capotou e atingiu uma pilastra de concreto O acidente aconteceu próximo ao Parque Leão A criança sofreu traumatismo e foi levada para o hospital de Samambaia Nesta época do ano, aumentam as invasões de área pública aqui no DF Na pista que liga L4 Norte ao setor de clubes Os barracos se multiplicam A região já foi alvo de uma ação da AGFIS Mais quatro meses depois, o local foi invadido novamente As imagens são de extrema pobreza E mesmo com operações para eliminar invasões como esta Que fica perto do Centro Cultural do Banco do Brasil No setor de clubes norte Os moradores voltam a construir barracos E a morar em condições precárias Para esta mulher que prefere não se identificar A resposta é simples Retirar pessoas em situação de risco De suas moradias improvisadas Sem oferecer a elas condições para melhorar de vida Não adianta Muita família que é cadrastada Aí nós estamos aqui para trabalhar E esperar uma área de serviço também Que é o que nós precisamos Porque não adianta a gente ganhar moradia E não ter um lugar para trabalhar E não adianta a gente ganhar Ter um lugar para trabalhar e não ter moradia Porque nós vamos sempre ficar aqui dentro Não tem para onde ir Já os moradores desta outra invasão Localizada na pista entre a L2 e a L4 Norte Próximo à Universidade de Brasília Não quiseram gravar entrevistas Mas disseram que muitos que estão ali Ficam durante o período de Natal Para receber doações Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social Informou que faz abordagens em todo o DF O serviço é realizado por 15 equipes de assistência A Secretaria disse ainda que não realiza A retirada compulsória de quem está em situação de rua Alerta, 59 afogamentos e 12 mortes Foram registrados no Lago Paranoá só este ano No fim de semana, um barco afundou com dois pescadores Um dos homens não sabia nadar Mas foi socorrido e levado para o hospital O Lago Paranoá tem se firmado a cada dia Como um ponto de referência para a diversão No fim de semana de Natal, muitos brasileiros foram ao centro de lazer Beira Lago Perto da ponte JK para se refrescar do calor Praticar esportes e se divertir com a família O problema é que alguns frequentadores se esquecem do perigo de afogamento E não tomam medidas para evitar problemas graves Como o que aconteceu na semana passada Um jovem de 16 anos morreu afogado Esse vídeo mostra os bombeiros e o SAMU Tentando salvar a vida do rapaz Que foi encontrado a cerca de 3 metros de profundidade Este comerciante estava no local Sempre aparecem pessoas que não sabem nadar Querem alugar colete Mas tipo, a gente só aluga com o material adequado E tipo, às vezes acaba imprudência mesmo da bebida Acaba se empolgando ou intimidação do outro Que fala, você está com medo de entrar na água, não sei o que Aí acaba indo e acontece essa tragédia O capitão da comunicação social do corpo de bombeiros Alerta que é preciso se prevenir para evitar acidentes Entre os cuidados, ele cita a necessidade de usar colete e salva-vidas E evitar ingerir bebida alcoólica em excesso A pessoa embriagada, ele não vai ter um suporte melhor Caso venha ter um afogamento Para poder vir até a margem do lago O capitão dos bombeiros relata ainda Que um barco afundou com dois pescadores No início da manhã de sábado O mais novo, um dos cidadãos mais novos Conseguiu nadar até a margem porque ele sabia nadar O senhor de 48 anos, ele não sabia nadar Ele se afogou Cuidados que o Erivelton já toma Ele resolveu passear no pedalinho com a filha de 6 anos Neste fim de semana Mas não dispensou o colete Acidente que já ocorreu Teram vidas que se perderam através do lago Sabendo que tem uma profundidade muito grande E assim, primordial o trabalho do pessoal Está seguindo as regras também da galera Três unidades de ensino da rede pública do DF Terão ensino integral no ano que vem As informações com o Ivan Brandão Direto do estúdio da Band News FM Ivan, boa noite para você Boa noite Carol, boa noite a todos A meta é que até o final de 2017 13 escolas aqui do Distrito Federal Da rede pública tenham já Esse regime de ensino Em tempo integral Só que a própria Secretaria de Educação O próprio governo aqui do Distrito Federal Ainda não tem um quadro fechado Das atividades extracurriculares Que os alunos poderão fazer Depois daquele período de aula normal Então, no começo do ano letivo Do ano que vem Está marcado para começar no dia 13 de fevereiro Apenas duas escolas vão receber Esse regime de, esse tempo integral É o Centro de Ensino 1 no Cruzeiro E também o Centro de Ensino Médio Que é integrado à educação profissional Lá no Gama A gente conversou hoje, inclusive Com o Sindicato dos Professores Que apoia, viu Carol Essa ideia do ensino em tempo integral Só que acha que o governo está fazendo De uma forma muito prematura Justamente porque existe Essa falta de planos, né Ainda não há esse quadro fechado Das atividades extracurriculares Mas enfim, a meta do governo É que até o final de 2017 Pelo menos 3.200 alunos Já estejam estudando Nesse regime integral Ou seja, passando o dia inteiro na escola E a meta é que até 2020 Esse número dobre aí Para mais ou menos 6.000 alunos Voltamos com você aí no estúdio, Carol Obrigada, Ivan Boa noite para você Tem gente que não desgruda do celular Por nada, né Acesse e-mails, manda mensagens Acompanhe as redes sociais Uma pesquisa do IBGE revelou Que 92% das pessoas Usam o telefone Como principal meio de acesso A internet Ele tomou conta das prateleiras Dos nossos bolsos E da nossa rotina Em todos os lugares O celular tem sido Nosso companheiro fiel Mas e se ele fica em casa Por esquecimento? Eu volto até dentro do ônibus Se estiver dentro do ônibus Eu volto E para buscar ele A mobilidade O tamanho E a praticidade Fizeram o celular Se consolidar Como o principal meio Para acessar a internet No Brasil É o que mostra Pela primeira vez A pesquisa nacional Por amostra de domicílios 2015 Divulgada pelo IBGE A gente está verificando Uma redução do uso De microcomputadores Para acesso à internet E o aumento Do uso do celular Então o celular Está ganhando Um espaço bem importante Nessa questão do acesso A rede de computadores A pesquisa também revelou Que 78% Da população brasileira Acima dos 10 anos Tem um celular No DF O número é ainda maior Mais de 90% Dos brasileiros Com mais de 10 anos Tem pelo menos Um aparelho Nós tivemos um aumento Bem expressivo De 147% Ao longo de 10 anos Ou seja De 2005 Até 2015 A família de Janila Tem três celulares Em casa Todos conectados A internet A gente não tinha Um celular tão moderno Aí a gente usava O computador E como a gente fez A troca Pelo celular mais moderno Aí a gente Se desfez do computador Clientes do Banco do Brasil Tem até a sexta-feira Para aderir ao programa De renegociação De dívidas Com descontos O repórter Rodrigo Nunes Volta ao vivo Com outras informações Para a gente Ô Rodrigo Esse serviço É só para a pessoa física? Como é que é isso? Carol O serviço é tanto Para a pessoa física Quanto para a pessoa jurídica O que aumenta aí O número de possíveis Beneficiados Com o programa O objetivo aí É fazer uma Estender os juros Os juros não As parcelas Da dívida E também O abatimento Dos juros Os interessados Em participar Das renegociações Devem procurar Uma agência do Banco do Brasil Não precisa ser Aquele acorrentista Pode ser qualquer uma O que facilita Ainda mais Esse serviço Para tentar regularizar As contas Que estão em atraso Ele precisa levar Um documento Com foto Que esteja dentro Do prazo de validade De 10 anos Exigidos E também Um comprovante De renda Atualizado Para que o banco Possa negociar E ver o que é o melhor Para o cliente Quem não conseguir Comparecer ao mutirão Pode acessar O portal Solução de Dívidas Que é uma ferramenta Online disponibilizada Pelo banco De acordo com O Banco do Brasil Em 6 dias De programa Já foram renegociados Cerca de 3 milhões De reais Em débitos Carol Rodrigo Então a gente vai se ver Só em janeiro Porque a gente está entrando De recesso agora Feliz ano novo Para você Tá bom? Feliz ano novo Para você também Carol E a todos Que acompanham Banda Cidade No ano que vem A gente está de volta Obrigada Rodrigo Boa noite para você Veja a seguir Polícia procura Acusado de matar PM Em festa no Gama Os detalhes Depois do intervalo Até já